O Sesc Rondonópolis está com uma super programação sobre o universo geek. As atividades são online e também presenciais. Quem quiser curtir de casa, na sexta-feira serão oferecidas as duas oficinas online. A primeira é de desenho 2D e a segunda é de robótica. No mesmo dia, também tem rodada de conversas sobre literatura e games, com Caio Ribeiro e Pablo Smorniski. Será às 17h também no formato online. No sábado vai acontecer a batalha de dublagem. Será no ginásio do Sesc e o horário é das 15h às 18h. Quem tiver interesse deve entrar em contato direto com o Sesc, através do telefone 3411 1450 ou no 3411 1465. Caio Henrique Fraga, direto de Rondonópolis, para o Boletim 90 Segundos da TPO. Caio Henrique Fraga, direto de Rondonópolis, para o Boletim 90 Segundos da TPO.